Olha, se entregou para a polícia o auxiliar de serviços gerais de 33 anos. Ele é suspeito de matar um jovem de 18 anos em um centro religioso. Isso aconteceu crime no começo do mês, no Jardim Paulistano, em Franca. Mas, nas últimas horas, o homem foi para a delegacia e, claro, o balanço geral estava lá. O auxiliar de serviços gerais se apresentou na delegacia acompanhado do advogado. Ricardo Augusto, de 33 anos, confessou que matou com golpes de canivete o jovem de 18 anos, Lucas Alves Ricord Silva, nesse centro religioso. Ricardo disse que agiu em legítima defesa. Essa confusão começou no momento em que ele foi indagado pela dirigente do local, o porquê ele havia ido lá antes sem autorização, que não poderia entrar. Só que, como ele tinha a chave, ele acabou indo num dia anterior, trancado, saído. E, depois, no dia que tinha o culto, eles acabaram indagando ele e foi aí que começou essa confusão. Então, ele teria começado a ser agredido primeiro? Sim, ele foi agredido primeiro e, com isso, ele acabou, né, que ele anda, na verdade, ele anda com o canivete porque ele colhe, né, ervas, plantas, assim, porque ele trabalha lá. Ele frequenta. Então, assim, não teve nada de intolerância religiosa, nada disso. Ele frequenta lá. Com essa briga de analisar, infelizmente, ele acabou cometendo aí esse crime. Os investigadores já estavam com o mandado de prisão temporária para Ricardo. Na verdade, ele era frequentador lá do terreiro, né, e nós, os investigadores acabaram confirmando a sua completa identificação porque ele se evadiu do local. E, após ter sua identidade confirmada, diligências foram realizadas e ele não foi localizado. E, sendo assim, nós entramos com um pedido de prisão temporária junto à vara do júri, tendo em vista a gravidade dos fatos, né. Pois ele acabou matando lá um jovem de apenas 18 anos que frequentava o mesmo terreiro e feriu uma outra frequentadora. Assim que foi decretada, os investigadores continuaram, né, essa diligência. Aí, nós recebemos aí um contato do advogado, se dizendo que ele tinha a intenção de se entregar e apresentar a versão dele. O crime aconteceu na noite do dia 7 de junho. Câmeras de segurança flagraram o momento em que Ricardo sai do prédio e caminha tranquilamente pela calçada. Logo em seguida, começa uma movimentação na porta do centro religioso. Um homem vai até a rua e abre as portas de um carro. Na sequência, várias pessoas saem carregando algo pesado, embrulhado em um lençol branco, o que parece ser o corpo de uma das vítimas. Um segundo embrulho é colocado no mesmo carro, que segue para o hospital. Lucas não resistiu. Uma mulher de 31 anos também ficou ferida. Após prestar depoimento na DIG de Franca, a Delegacia de Investigações Gerais, Ricardo foi preso e encaminhado para a penitenciária da cidade. Formalmente indiciado por homicídio doloso, qualificado, e por tentativa de homicídio. Olha, essa situação, a gente continua acompanhando detalhes desse crime. Claro, a polícia trazendo mais um resultado, que você só vê também aqui no Balanço Geral, já que o assassino acabou indo para a delegacia. E aí